Vamos lá, Morata Santana, agora E o dia que você vai falar Nós dois Pesadinho E luta Princesa Tritonite Defina Eu vou contar E o dia que eu sou Vem, Estudio Microvision Absoluto gay Jalú, Jalú Eu calo fatiguo e calo Anastra em caixa me, saticul De família pôterna Hai, satic! Música 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 Música